Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Olha aí gente, como é que tá aqui meu armário? Cheio de poeira, gente, cheio de poeira. Esse lado aqui eu já limpei, tá? Esse lado aqui eu já limpei, ó. Tá tudo limpinho já, lá de cá. Passei uma escova, escova não, passei uma esponjinha com um pouco de detergente. Aí agora eu vou limpar aqui, ó. Olha a situação, gente, situação que está o meu armário cheio de poeira. E é porque é assim, gente, ó. Tem poeira demais, tem casa de aranha aqui também, desse jeito. Eu posso colocar aqui um pouquinho de detergente, assim. Agora vamos lá, né? Passar aqui pra tirar, só assim pra tirar, gente. Estraga o armário? Não agra ou estraga? Mas, mas fazer o que, né? Se é pra limpar, vamos limpar. Com detergente mesmo. Tem, mas cento ali, mas cento não. Tem vejo ali, mas vou passar por cima. Um paninho. Ó, aí tô lavando roupa ali, como vocês estão escutando o barulho, tá? Tá tendo música ali também, mas vai dar certo. Fazer o que, né? Agora vamos colocar, passar um paninho. Aqui o paninho. Olha a diferença que vai ficar, gente. E aí, como é que vocês estão? Meu último vídeo que eu postei já tem semana, já tem duas semanas já. Deixa eu postar um pouquinho aqui. Mas não vou focar muito mais não. Ó, tão vendo como foi a diferença, ó? Olha isso. Aqui tá limpa, agora só falta aqui que tá um pouquinho de poeira, né? Olha aí, gente, as diferenças que faz quando limpa aqui o armário. Olha isso. Pode ser essa esponja. Mas acho que tem mais ali. Se não tiver, não problema não. Olha isso. Tão vendo como ficou o armário? Agora vamos colocar aqui um pouquinho de veja. Esse veja aqui, ó. Tá marcando patrocinando, mas vou falar assim mesmo. Ó. Tá até cheirando, gente. Olha isso. Prontinho, gente. Essa parte aqui, ok. Né? Antes de qualquer coisa, gente, já deixa o seu like. Se inscreva no canal. Ative o sino de notificações. Comenta e compartilha, tá bom? Era só isso mesmo que eu vou trazer pra vocês aqui. Que eu limpei esse lado aqui. Essa foto aqui em cima. Não. Mas esse... Essa... É... O próximo aqui eu vou levar depois pra vocês, tá bom? É isso. Pra não ficar grande. Tchau, gente. Tchau, gente.